O que é o deputado Betinho? 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 De modo que o projeto número 822 de 2023 seja apreciado em primeiro lugar. Neste passo, fazem uso da palavra para encaminhar a votação do requerimento a deputada Beatriz Serqueira, o deputado doutor Jean Freire e a deputada Andréa de Jesus. Após o que o presidente suspende a reunião para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos e esgotados os trabalhos e esgotado o prazo destinado a esta reunião, a presidência declara prejudicado o requerimento de inversão de pauta e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a extraordinária de logo mais às 18 horas, nos termos de edital de convocação. Levanta-se a reunião. É o último momento dessa reunião. Porque quando o colega da base do governo pede um encerramento, possivelmente o governo vai tirar o quórum e, sem 26 parlamentares, essa reunião não continuará. Então, é isso que está ali em curso agora. Então, o pedido para encerrar a reunião, feito pela base do governo, dentro da tática do governo, tem esse objetivo, dos trabalhos não seguirem, de não conseguirmos inverter a pauta e, portanto, os trabalhos serem finalizados. Então, o que deve acontecer daqui a pouco, porque vai fazer a chamada, os deputados do governo talvez não entrem no plenário, ficaremos só nós, do bloco de oposição, somos 20, não somos número necessário para a continuidade dos trabalhos. Então, eu quero explicar às pessoas o que está acontecendo. O governo começou a semana de forma catastrófica, fazendo mudanças internas, dentro de uma disputa de jogo interno deles, com a mudança do secretário de governo. Então, é preciso resgatar a realidade de que você tinha um secretário de governo, responsável pela interlocução institucional com a Assembleia Legislativa, que não sei qual foi o nível da incapacidade interna do governador de permitir que isso acontecesse. Então, a Assembleia Legislativa começou a semana sem o secretário de governo, responsável pelas negociações, pelas tratativas. Na segunda, nós, do bloco de oposição, abrimos mão da continuidade da obstrução, que renderia muito tempo ainda. As votações aconteceram dentro de um gesto nosso da expectativa de que, a partir da terça-feira, nós pudéssemos ter tratativas em torno das pautas que são unitárias nossas. Então, o desastre do governo Zema começa na sua ausência de articulação, quando ele retira, no meio de uma semana estratégica de discussões, o seu interlocutor da casa. Então, vamos resgatar, porque o que acabou de ser dito pelo novo secretário de governo, que começa com uma relação péssima, péssima, com o bloco de oposição, ao nos chamar, ali fora, de obstrução irresponsável, intransigência irresponsável, dizendo que nós somos da turma do quanto pior, melhor. Eu quero dizer, deputado Gustavo Baladares, que será o próximo secretário de governo. Essa narrativa não cola, porque nós, eu, desde a semana passada, peço que o projeto da educação não fosse a chantagem que vocês estão fazendo conosco para aprovar o PAF. O que o PAF tem a ver com o reajuste da educação? Sabe o que está demonstrando? Que nunca foi intenção, de fato, o reajuste da educação. Porque o tempo inteiro a gente teve que pedir, teve que conversar para que a tramitação acontecesse. Não venha discutir e não vá a sociedade mineira dizer que a não votação do 822 hoje é responsabilidade nossa, porque não é. Vocês erraram na tática. Se vocês tivessem, de manhã, topado inverter, no período da manhã, o projeto do reajuste já teria sido votado e nós já estávamos na discussão do PAF. Vocês erraram na tática a semana inteira para ali agora chamar a imprensa, tentando dar uma falsa narrativa de que nós somos a oposição do quanto pior, melhor. Vergonha foi o governo que não teve habilidade para tramitar um projeto que ele deveria ter tramitado há um ano atrás, a incompetência do governo Zema, que deveria ter apresentado esse projeto do PAF ano passado, mas não tem competência. Não tem competência. E quando começou essa legislatura, o que vocês deveriam ter feito? Trazido o projeto do PAF como a prioridade. Qual foi a prioridade do governo Zema? Aumentar seu próprio salário em 300%. Qual foi a segunda prioridade do governo Zema? A segunda prioridade do governo Zema foi reforma administrativa para colocar os seus nos cargos comissionados que não existiam e precisaram existir. E agora, aos 48 minutos do segundo tempo, fazendo chantagem com a educação. Ninguém tem vergonha disso, não? Ninguém tem vergonha? Presidente, discutir a ata, por favor. O tempo da deputada já esgotou? Alguém acha que alguém vai cair nesse discurso completamente fora da realidade? Educação tem recurso vinculado. Não precisa atrelar, porque eram cinco, agora são 15, o secretário de governo acabou de dizer que são 16 bilhões. Eles não sabem, vou concluir, eles não sabem nem quanto eles vão pagar na segunda-feira. Incompetência política, incompetência técnica e a incompetência do governo que é colocar na conta de quem quer votar pautas positivas e o governo não quis. Vocês erraram na tática, assumam o erro de vocês. Eu peço a suspensão dos trabalhos, presidente. Eu peço o encerramento de plano por falta de coro, senhora presidente, por favor. A regimental, eu estou pedindo o encerramento da reunião de plano. Eu vou encerrar. Peço a remunerção do coro para discutir a coro também. A presidência, não havendo respiração da ata a ser feita, dou a ata por aprovada. Em atenção à questão de ordem do deputado Ronaldinho e do deputado Carlos Henrique, a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para as reuniões especiais de logo mais às 19h, destinada a homenagear o diante do trono. Você quer recomposição? Já encerrou a reunião, presidente. A senhora deu o encerramento da reunião. Pode desligar o microfone, por favor. A recomposição é regimental. Já encerrou. A senhora deu o encerramento da reunião. Pedindo a recomposição, presidente. Presidenta. 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 Registro de publicação do deputado Ulisses foi antes da leitura. A presidência encerra a reunião, convoca as deputadas e os deputados para as reuniões especiais de logo mais às 19h, destinada a homenagear o diante do trono pelos seus 25 anos de história. E de amanhã, dia 30, às 10h, destinado a homenagear o Instituto Galo, por seu relevante papel na defesa do protagonismo das mulheres e no combate à violência, nos termos de edital de convocação. Levanta-se a reunião. Agora são 6 horas e 20 minutos. Esta foi a deputada.